Bibi, você gosta de, mudando de assunto um pouquinho, de Justin Bieber? Sim, Paty, sei que ele não gostou muito de estar no Brasil, mas enfim... Não foi isso, tadinho, é porque inclusive é a notícia que a gente vai dar agora, ele falou que tá com problemas de saúde. Mas olha, teve toda uma dúvida, pois é, teve toda uma dúvida se ele ia vir ou não no show no Rock in Rio, né? E até por conta que ele tá com problemas de saúde aí, também de depressão, e ele de fato veio e depois falou que ama o Rio, né? Depois do show que ele deu, enfim... E agora a gente traz a informação que o show do cantor, do Justin Bieber, aqui em São Paulo, agendados para o dia 14 e 15 deste mês, estão cancelados. Então, atenção fãs que tinham essa expectativa de contar com o show aqui em São Paulo ainda, não vai ter mais. A Time for Fun, que é a empresa organizadora, disse que vai divulgar em breve informações sobre reembolso ou manutenção dos ingressos. Em nota, Justin Bieber também se manifestou, disse, abre aspas, No início deste ano, torei pública minha batalha contra a síndrome de Hansen Hunt, onde meu rosto estava parcialmente paralisado. Inclusive, ele chegou a postar um vídeo nas redes sociais dele mostrando que parte do rosto dele estava paralisado e ele já se recuperou disso, né? Não da doença, mas pelo menos dessa paralisia, pelo menos é o que a gente consegue ver. Como resultado dessa doença, não consegui completar a etapa da América do Norte e da Just Tour, né? Que é a turnê dele. Depois de descansar e consultar meus médicos, família e equipe, fui para a Europa em um esforço para continuar com a turnê. Fiz seis shows ao vivo, mas isso me custou muito. No último fim de semana, me apresentei no Rock in Rio e dei tudo de mim para as pessoas no Brasil. Depois de sair do palco, a exaustão tomou conta de mim e percebi que preciso fazer da minha saúde a prioridade agora. Então, eu vou fazer uma pausa nas turnês por enquanto. Vou ficar bem, mas preciso de tempo para descansar e melhorar. Estou tão orgulhoso de trazer este show e nossa mensagem de justiça para o mundo. Ele diz ainda, obrigado por suas orações e apoio em tudo isso. Amo todos vocês. E aí, para a gente não julgar as pessoas sem saber o que está por trás, a saúde mental, saúde física, né? Que realmente preocupa e está aí agora o cancelamento. E logo, logo ele está de volta, se Deus quiser. Pois é, né? O show dele aqui no Brasil gerou uma série de memes, porque ele estava com a cara na van, que estava indo para o show, aparentemente triste, enfim. Mas aí você vai ver a história por trás, é muito mais difícil, muito mais triste, né? Porque ele está com essa síndrome que ele descobriu recentemente, que paralisou parte do rosto dele. Aí depois ele cancelou, né? Ele tinha suspendido a turnê, agora ele voltou porque disse que tinha melhorado. Mas psicologicamente ele ainda não está bem também. Ele falou que estava sofrendo com depressão, enfim. Até no show mesmo, ele estava mais abalado, né? Deva para ver em partes do show ali que ele estava com playback e ele cantava. A voz dele estava mais um tom abaixo, estava mais baixa mesmo, né? Você via que ele não tinha tanta empolgação para estar ali no show, mas ele se esforçou. É isso, e veio para o Rio de Janeiro, veio aqui para o Brasil, fez o show. E não dá para a gente perder talentos da música como a gente perde tão cedo, tão jovens. Então, pelo menos, ele está cuidando da saúde aí para que logo, logo esteja de volta. Está aí a comunicação para você. Então, dia 14 e 15, não vai ter mais o show dele. E a empresa vai comunicar aos fãs o que fazer para ter o dinheiro de volta.